Olá galerinha do canal Lucas Passa TV, hoje vamos fazer um vídeo diferente com vocês, vamos fazer um quiz, uma brincadeirinha aí né, duvido vocês acertarem todas O tema do nosso vídeo de hoje é você descobrir onde esses jogadores nasceram, muitos tem dupla nacionalidade viu gente, mas na verdade é tem que descobrir onde eles nasceram E vamos deixar uma média de acerto aí, se você acertar 10, você é o mito do quiz, se você acertar de 7 a 9, tá bom, tá bom, mas se você acertar menos que isso, cara, estou demais sobre futebol, brincadeira, vamos lá, vamos para o vídeo Vamos começar por Alfonso Davis, e aí qual o país que ele nasceu, vou deixar 5 segundos aí para vocês pensarem Quem foi em letra C acertou, Alfonso Davis nasceu na Gana, ele representa a seleção do Canadá, mas ele nasceu em Gana O nosso número 2 é o Diego Costa, e aí, em qual país que ele nasceu, Brasil, Espanha ou Portugal? Lógico, hoje ele escolheu defender a seleção da Espanha, mas esse aí estava fácil né, Brasil Agora vamos falar de um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, o Muzialla E aí, qual o país que ele nasceu, Inglaterra, Argentina ou Alemanha? E quem foi em letra A, Inglaterra, errou, ele nasceu na Alemanha galerinha, mas atua pela seleção de base da Inglaterra Esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis, e aí qual o país que Pogba nasceu, Gana, Nigéria ou França? Esse aí foi sem pegadinha, e o Pogba nasceu mesmo foi na França viu galera Agora vamos falar de um dos jogadores mais polêmicos do futebol mundial, e aí qual o país que ele nasceu, Itália, Togo ou França? Esse também estava um pouco fácil galerinha, ele é de origem ganesa, mas nasceu mesmo na Itália Galerinha, acredito eu que esse aqui é o mais difícil, e aí qual o país que Tiago Alcântara nasceu, Itália, Espanha ou Brasil? Tiago Alcântara é filho de brasileiro, atua pela seleção da Espanha, e nasceu na Itália Acredito eu que esse aqui todos vão acertar né, porque é fácil E aí, qual o país que Marco Verratti nasceu, Escócia, Espanha ou Itália? Sem muita enrolação, Marco Verratti nasceu mesmo na Itália né, e ele atua pela seleção da Itália mesmo Acredito eu que esse aqui também é muito fácil, e aí qual o país que Mané nasceu, Senegal, Gana ou Nigéria? Esse pra mim era um dos mais fáceis né, Senegal E aí, qual o país que Rodrigo Moreno nasceu, Espanha, Brasil ou Portugal? O Rodrigo hoje defende a seleção da Espanha, mas ele nasceu mesmo no Brasil Esse é um pouquinho mais complicado, e aí qual o país que Ansufati nasceu, Congo, Espanha ou Guiné-Bissau? Ansufati hoje atua pela seleção da Espanha, mas ele nasceu em Guiné-Bissau Assim chegamos ao final de mais um vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like Compartilha com os amigos aí que ajuda bastante a gente E comente aí quantos que você acertou Desde já muito obrigado, Deus abençoe a todos Obrigado, Deus abençoe, 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 Deus abençoe.